As tintas foram apreendidas pela Guarda Municipal de Paranavaí com três jovens. Aos guardas municipais, eles confessaram que estava pichando uma praça pública da cidade quando foram abordados. Entre eles, dois maiores de idade e um adolescente. Eles foram encaminhados à Delegacia de Paranavaí. Ao receberem a informação de que no local estaria havendo uma pichação em uma praça pública aqui da cidade, os guardas municipais foram até lá e encontraram três suspeitos. Entre eles, um adolescente de 14 anos. Ao serem questionados pelos guardas municipais, eles acabaram confessando que realmente realizaram a pichação ali no local. Eles foram conduzidos à sede da 8ª Subdivisão Policial. E o menor, de 14 anos, por se tratar de um menor de idade, ele foi conduzido à Delegacia com um responsável legal. A equipe foi acionada através de uma denúncia anônima, no 153, informando que na praça do Parque Ouro Branco havia alguns indivíduos fazendo pichação. A equipe chegando no local visualizou três indivíduos, mas alguns menores, outros maiores. E foi dada voz de abordagem, feito todo o procedimento padrão ali na abordagem, busca pessoal. E de imediato já foi verificado algumas pichações no prédio público, no caso, a praça pública. Em entrevista aos indivíduos, foi verificado que as pichações coincidiam com os nomes dos abordados. Diante do ocorrido, os indivíduos foram encaminhados até a Delegacia para providências. Inclusive, o menor foi solicitado, foi entrado em contato com o responsável, no caso, a mãe, que compareceu até a Delegacia para acompanhar o desfecho dessa ocorrência. No caso, os indivíduos nem têm antecedentes criminais, nem têm aquele perfil de pessoa de criminoso. No entendimento deles, eles não fizeram nada tão grave, mas o ponto principal é que a equipe precisou parar um serviço essencial, devido ao momento que nós estamos vivendo, porque ainda é a função da guarda, essa questão das praças, dos prédios. e, assim, a pichação pode até não ser um crime grave, um crime considerado de relevância para a sociedade e tal. Ainda assim, é algo que a guarda, todas as forças policiais devem atuar por se tratar de uma contraversão prevista no Código Penal e tudo. Ainda assim, é algo que a guarda é uma contraversão prevista no Código Penal e tudo. Ainda assim, é algo que a guarda é uma contraversão prevista no Código Penal.